Olá! Vamos conversar sobre alimentos que causam gastrite e refluxo? A doença do refluxo gastroesofágica, popularmente conhecida como refluxo, é caracterizada pela sensação de queimação na região do estômago, regurgitação, que é a volta do alimento, até a situação mais grave de causar danos no esôfago, podendo levar à dificuldade de se alimentar e dor. É muito comum, atingindo até um terço das pessoas em todo o mundo. A gastrite, que é uma inflamação da mucosa do estômago, também é muito comum, atingindo centenas de milhões de pessoas no mundo e causa dor no estômago, náuseas, vômitos, perda de apetite e sensação de estufamento. E quais os alimentos que influenciam na gastrite e no refluxo? Alimentos muito quentes acarretam na congestão da mucosa gástrica, que eleva a secreção ácida e diminui o tempo de evacuação. Bebidas alcoólicas também aumentam a secreção ácida, retardam o esvaziamento gástrico e agridem de forma direta a mucosa, resultando em reação inflamatória. Refrigerantes à base de cola e a nicotina do cigarro diminuem a pressão sobre o esfíncter esofagiano inferior, facilitando a ocorrência de refluxo. Cerveja e caldos com grandes quantidades de purina, ou seja, aqueles que contêm carne vermelha, frutos do mar, peixes, certos grãos como ervilha, lentilha e feijão, são excitantes na mucosa gastrointestinal e agem elevando a secreção ácida. O aparecimento de sintomas geralmente ocorre com a ingestão de alimentos ricos em gorduras e carboidratos, além de algumas frutas e hortaliças, como pimentão, abacaxi, pepino e laranja. A queimação epigástrica tem mais relação com os seguintes alimentos, queijo, cebola, pimenta e leite. E o café, será que eu posso tomar? Estudos prévios demonstraram que o café induz, sim, a liberação de gastrina e estimula a secreção de ácido, facilitando, portanto, o aparecimento de gastrite. Já com relação ao refluxo gastroesofágico, apesar da associação consistente entre o consumo da bebida e a presença de sintomas, os dados da literatura ainda não conseguiram demonstrar de forma definitiva a associação entre a ingestão de café e episódios de refluxo, ou do relaxamento do esfíncter inferior do esôfago. Outros alimentos que os pacientes informam causar sintomas são banana, chocolate, cebola, sucos cítricos e bebidas com gás, incluindo refrigerantes. Já com a doença do refluxo, estão diretamente relacionadas comidas e bebidas ácidas, café, álcool, chocolate, menta, comidas apimentadas, comidas ricas em gorduras e carboidratos. Essas relações são geralmente relatadas pelos próprios pacientes, mas os estudos envolvendo como isso ocorre ainda não são conclusivos. Agora vamos descobrir como evitar tudo isso? O que os cientistas afirmam? É importante que as dietas sejam individualizadas. Inicialmente, cada paciente deve receber orientações de acordo com os requisitos de atendimento e modificando a ingestão de alimentos e hábitos caso não haja eficiência. Características das refeições Nota-se também que fazer a modificação no tamanho, no momento e na composição de macronutrientes das refeições apresente maior eficácia quando comparada com dietas que têm o intuito só da redução do tamanho de carboidratos e dos padrões noturnos em refeições. Para finalizar o plano anti-refluxo, deve-se incluir modificações no estilo de vida, por exemplo, redução de peso, e quando estiver apresentando sintomas noturnos, levantar a cabeceira da cama com o intuito de ser um plano anti-refluxo em associação com os hábitos alimentares. E sobre o cigarro e álcool? Em linhas gerais, evitar o tabagismo e o alcoolismo ajudam na atenuação dos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. O uso da bebida alcoólica e do fumo diminuem a pressão do esfíncter esofágico inferior, o que contribui para o refluxo ácido. E o que fazer além da alimentação? Os médicos orientam como tratamento de gastrite modificações no estilo de vida dos pacientes, tendo o propósito de diminuir o conteúdo gástrico. Você pode levantar a cabeceira da cama. Assim como na doença do refluxo, levantar a cabeceira da cama pode auxiliar nessa missão, mas ressaltamos que usar travesseiros não é uma boa estratégia para isso. Também é importante alterar os hábitos de alimentação e de sono. Como evitar deitar até duas horas depois das refeições, pois isso reduz a quantidade de ácido estomacal. Roupas apertadas devem ser evitadas e reduzir o peso em caso de obesidade ajudam na solução do problema. A retirada do tabagismo e do alcoolismo da vida dos pacientes com gastrite ajuda na melhora dos sintomas. Bem pessoal, esperamos que vocês tenham aprendido um pouco sobre os alimentos que influenciam na gastrite e na doença do refluxo. Isso é tudo, obrigada!